Ah! Ah! Fiz o vídeo agora, o sexo do queixo não me veio. Que droga! Que droga! Amores do GIOH! Palmas para ela, a Foquinhas in the house! Ai, amei! Nossa, gente, pode te dar apoio muito. Cara, vem cá. Demorou, mas rolou, né? Nossa, eu tava ansiosa, assim, pra ouvir esse grito de Amores do GIOH. Ai, jura? Era um sonho! Eu adorei que a gente se conheceu faz pouco tempo no Tudum, da Netflix. E foi tão gostoso, né? Foi lindo! Bateu, bateu. E a gente falou, vamos gravar, vamos gravar. E aí já rolou. Muito legal. Muito bom. Tô feliz. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira que é o desafio dos emojis. Tá. Você também é viciada em séries, filmes, etc e tal. Eu também. Sou boa no jogo? Não sou tão boa. Mas já tá acostumada. Mas já tô acostumando. Então, já tá na frente. É. Então o negócio é o seguinte. O Gui, nosso diretor maravilhoso de 22 anos, vai mostrar umas plaquinhas com alguns emojis. E a gente vai ter que falar qual é a série ou filme, né, Ingrid? Ou filme. Tá. Tá bom? Não precisa ser ao pé da letra. Tipo, ai, tem uma dinamite. Não é que é dinamite, né? Tá bom? Tá. Você já brincou disso? Já. Ah, já brincou. É, mas eu sou péssima. Se você falar o nome da série, que provavelmente ela vai saber mais das séries... Ai, gente, eu acho que não. Não bota essa expectativa, anjo. É, pois é. Se você souber falar o nome e ficar moscando, eu falo o nome e aperto e o ponto é meu. Tá, então vamos. Ai, tô nervosa. Vambora. Ai, eu adoro esse jogo. Socorro. Vamos lá, hein. Tô nervosa. Vai. É! 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 Não dá uma trava no cérebro? Eu tenho maturidade pra esse tipo de brincadeira. The Crown, óbvio, carai! Essa tava fácil. Essa tava fácil. Orange... Orange is the new black. É? É isso? Sorry, baby! Eu acho que era um filme, né? Tô me viajando aqui já, droga. Arrasou, Giovanna! Faltou um emojizinho de mulher. Faltou um emojizinho de mulher ali, ó. É verdade. Ah, Black Mirror. Ai, eu não assisti. Eu tô bugada com esse negócio da do outro sininho aqui. Ah, 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 ah! Tu não assistiu? Não. Ai, é boa. Não assisti. Preciso assistir. Todo mundo fala. É muito boa. Olhos que condenam? Ai, pode ser. Ah, olhos... Faca. Não sei. Peraí, gente. É que eu vi olhos. É o conceito. Não tem nada de olho. É o conceito. É aquela história ao lado. Tá aqui, ó. Tá aqui, gente. Tá aqui. É sério, o filme? Eu assisti mulher... Ai! Ai! Gente, esqueci o nome! Eu esqueci o nome. É... Não, você esqueceu? Qual é? Eu esqueci o nome. Eu juro por Deus. É aquela do... Qual? Da Drew Barryman. Da Drew? Não é? Não. Viajei. Ah, por que você fez assim? Deixa ela ficar pensando o que é. É que ela faz com um negócio... Não, viajei. Tá fácil. Gente, calma aí, calma aí. É you! Ah, não, bateu junto não. Olha aqui, ó. Tá na minha mão, olha ali, ó. Eu amaguei tua mão. Você bateu na minha. Droga. Ah, é you! Eu assisti a primeira temporada em um dia e a segunda no outro. É, eu também, gente. É muito bom. É muito bom, né? Eu amei também. E eu achei... Que a Becky morrendo... Ai, gente, desculpa que eu não vi o primeiro. Já foi. Ia ficar uma bosta. Aham, não. Eu falei, gente, não tem como. Vai ficar muito chato, vai ficar muito ruim. Conseguiu ficar melhor. Dois papas. Ah, lógico! Era isso que eu tinha que fazer? Bater e falar. Ai, que ódio! Não, ela ia falar e bater. Mas ela bateu e falou, ela bateu e falou. É, eu falei junto. Falou e bateu. Ai, que ódio, é óbvio. Dois papas, dois papinhas ali. Ufa, ufa. Planeta Terra? Não, é... Não tem o... É, The End of the Fucking World. Ah, não era esse que eu tava pensando. Adorei. Eu nem sabia que tinha esse. Não. Não. É boa, é boa. É boa? É boa, eu gosto. Ai, gente, tô nervosa agora. Calma aí, tá correndo. Agora eu tô correndo, hein? Tô correndo atrás do tempo perdido. Quatro a dois pra quem? Ai, que legal. Tá, tá, tá. Ai, que bom. Eu achei que eu tava indo bem. O mundo sobre o de Sabrina. Ai, que saco. Eu não vi também esse. Ai. Ai, que saco. Mas você sabe, mas você conhece assim. Conheço. É, mas quando a gente assiste é mais fácil de identificar. É. Ai, que saco. Não tô gostando. Vai. Eu gravo. Ele não tô me absorvendo isso ainda, hein? Ah, Sex Education! Fiz um vídeo agora de Sex Education. Não me veio. Que droga! Droga! Muito bom, né? É muito bom. É uma das melhores séries da Netflix. Ah, eu também acho. Sério. Qual o personagem que você mais ama? O Eric. Eu também. É tudo, né? E a Maeve. Eu queria muito... A Maeve também, amo. Queria muito ser amiga do Eric. Eu também, hein? Demais. E usar todas as roupas dele. Também, maravilhoso. Stranger Things! Mas essa abóbora? Halloween. Halloween, né? Então, isso me confundiu. Confundiu um pouco. Eu ia falar... Porque você vê uma abóbora, imediatamente você pensa Halloween. Fica na sua cabeça, Halloween, Halloween, Halloween. Mas a lanterninha aí... É. E a bicicletinha, né? A bicicletinha, é verdade. É. É... É... Ah, Narcos! É óbvio que é Narcos! Gente, eu sabia, só não veio da minha cabeça. Eu amo o que eu falo na dúvida. Ai, que ódio! Ai, só duro. Eu ia falar o Wagner Moura. Ah, Bujack Horseman. Eu nunca ouvi falar. Qual era o nome? Bujack Horseman. Nunca! É uma animação de um corpo de humano com cabeça de cavalo. Cara, é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Sério? É muito boa. É séria. Caraca, eu nem queria falar. É. É pra adulto, assim. É pra adulto, total. Acabou há pouco tempo. Eu quero estourar. Quero ver. É. Tem quantas temporadas? Várias, né? Tem quantas temporadas? Tem quantas temporadas? Tem quantas temporadas? É bem curtinho. Tá, vou ver. Vamos lá, hein? Próximo. Tem quantas temporadas? Eita, calma. É de casa. Dinheiro? O que que é o primeiro emoji? Uma casa. Um cinturão. Professor. A casa da professora. A casa tem papel. Mas não era o papel, era o professor. Sim, era o professor. Ai, que ótimo. Foi maravilhoso. Vai. Filme? Eita. O que é isso? Filme recente. Itália? Não. Que bandeirinha é essa? Não é da Itália essa bandeira? Não, é da Itália. O Irlandês! Eu ainda nem peguei. É Irlanda, gente. Eu achei que era Itália. A Itália é como? É vermelho, né? E aí era o quê? É que tá meio... Tá meio vermelho, né, amor? Ah, é pra todos os homens que eu amei. É, é pra todos os garotos que eu amei. Boa, adorei. O gato do Noah. Demorei pra pegar, mas... É, muitas cartas. Adorei, né? Muitas cartas. Dava fácil, dava fácil. Olha, foi sério. Ai, gente, vocês estão muito bons. Ai, doé. Adorei. Estrelas? Está... Livro? Tá. É filme? É. Que era um livro. Era um livro? Escrito nas estrelas. Ai, nossa. Sério? Tanto filme como uma estrelas. Que filme é esse, gente? A novela que eu fiz é Escrito nas Estrelas. Não é a culpa das estrelas? A culpa é das estrelas. Mas eu acho que saiu errado mesmo, então. Ingrid fez errado, confundiu nossas cabeças. E eu acertei mesmo assim. E eu acertei mesmo assim, e a Gil roubou aqui e falou. Não é a culpa das estrelas? A culpa é das estrelas. Foi quanto? Olha, arrasou. Palmas pra Foquinha. Arrasou, já passei. Palmas pra Foquinha. Foi muito bom. Ficaria brincando pra sempre. Eu tô bem, é muito gostoso. Às vezes a gente se reúne e fica brincando de isso lá em casa. Ficou muito bom, né? Eu amei. Oi, adorei. Galera, espero que vocês tenham gostado. Foquinha, eu quero você mais aqui no canal. Foi muito rápido. Foi mesmo. A gente vai gravar mais vezes. Vamos, mais vezes, tá bom? Vai ser vídeo no meu canal. Vai. Vai lá no canal da Foquinha. Se inscreve aqui no canal também. Deixa um comentário, deixa o seu like. E é isso, gente. E conta aí se vocês acertaram. É, conta aí quais vocês acharam difíceis. Se vocês acertaram o escritório das estrelas, que não era. Enfim, vamos deixar o seu comentário aqui, tá bom? Beijo. Beijo. Adorei. Adorei. Muito legal. Muito divertido. Não é? Não é?